Pode dar início, tá? Posso ir eu já? Não, eu vou antes de você. Peraí. Já tá valendo, Larissa? Já sim, Tiago. Ah, tá. Beleza. Valeu. Bom dia a todos. Todos que estão nos assistindo eventualmente aqui pelo YouTube também. A gente tá reunido aqui, eu, professor Mário Júnior Neves, professor Álvaro Luiz Martins de Almeida Nogueira, professor Mário Neves é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor Álvaro Luiz é do Cefete Maracanã, também aqui do Rio de Janeiro. E tá todo mundo reunido aqui pra discutir o projeto de tese de doutorado do candidato Tales Girardi. O Tales, então, vai ter, da ordem de 30 minutos, 40 minutos no máximo, né, Tales? Alguma coisa assim, pra apresentar o projeto dele. Logo após, a gente vai passar pra questão da argüição, né, feita pelos professores externos. Eu devo conduzir, né, tipo assim, dar a palavra, né, essas coisas do processo de argüição, mas a banca é completamente independente e, inclusive, delibera a minha revelia, a revelia do Tales também, sobre a aprovação do projeto ou não. Tá bom? Bom, então, Tales, vai em frente, estamos aguardando aí. Valeu. Bom dia, eu vou compartilhar aqui a tela, só um minutinho. Bom, o título desse projeto é Estudo de Anomalias Utilizando Integração Funcional a Cálculo Perturbativo, é um projeto feito sobre a orientação do professor Sebastião, que falou agora. O assunto de anomalias, ele tem uma grande importância em teoria de campos, tanto quando a gente fala do modelo padrão, quanto no estudo de decaimentos, e nesse projeto eu gostaria de falar de dois tópicos sobre isso. Primeiramente, utilizando métodos não perturbativos, eu vou mostrar um pouco da importância da invariância da medida funcional no cancelamento, da medida funcional bosônica no cancelamento de anomalias e eu vou apresentar uma prova dessa invariância. Depois, utilizando os métodos perturbativos, eu pretendo investigar anomalias em amplitudes puramente fermiônicas. Nisso, eu vou utilizar um método conhecido como regularização implícita, cuja ideia principal é separar as partes finitas das partes divergentes das amplitudes. As partes divergentes não são propriamente integradas, elas são simplesmente organizadas e futuramente, quando eu quiser fazer alguma análise, coisa assim, eu posso fazer como uma função da parte divergente. Por exemplo, se eu tiver uma identidade de Ward a ser avaliada, ela vai depender do valor para a parte divergente. Na primeira parte do trabalho, então, eu gostaria de começar falando de alguns aspectos bastante diretos da invariância da ação, de conservação da corrente na teoria clássica e na teoria quântica. A partir disso, eu posso falar de como surge a anomalia de calibre, do cancelamento, quando todos os campos da teoria são quantizados, e eu parto para a ideia da invariância da medida bosônica. Esse tópico específico é assunto de um artigo feito e publicado com o professor Sebastião e com o Gabriel. Então, é bastante baseado nisso a discussão. Aqui eu apresento a ação, que é invariante local. Isso quer dizer que ela é invariante frente a um grupo de simetria, frente a transformações de um grupo de simetria, que é o SON, e são transformações locais dadas por essa forma. E aqui eu apresento as transformações, aqui da maneira geral, e aqui quando eu aplico transformações infinitesimais, onde eu estou introduzindo a derivada covariante. Primeiro, evidenciando aqui o computador no campo de calibre, e no parâmetro da transformação, ambos dependem dos geradores da teoria, dos geradores do grupo, que são esses TAs aqui. Então, quando eu aplico a comutação, eu chego nessa dependência nas constantes de estrutura do grupo, que são antissimétricas. Sobre a conservação de corrente, no caso clássico, ela depende de duas coisas, da invariância local da ação e das equações de movimento. Se fosse semelhante no caso quântico, eu esperaria que as equações de Dyson-Schwingher desempenhassem em algum papel. E nesse caso seria uma consequência da invariância translacional da medida fermiônica. Mas não é isso que acontece. O que a gente constata é que a invariância de calibre da medida é que desempenha um papel. Então, em teorias em que eu não tiver essa invariância de calibre, eu vou ter violações, eu vou ter o que eu chamo de anomalia. Então, aqui eu proponho um jacobiano para transformação. Esse jacobiano, ele depende do campo de calibre que pode, essa dependência pode vir de alguma regularização. E eu escrevo esse jacobiano através da exponencial de um outro funcional. Isso tem dois motivos principais para ser feito assim. Um é a discussão, um na verdade são as propriedades da exponencial, que a inversa e a identidade são bastante fáceis de determinar, de trabalhar também. E outro é o contexto onde eu vou estar trabalhando com a exponencial da ação efetiva. Então, vai ser mais fácil a manipulação também. É possível associar esse novo funcional em termos da ação efetiva, que aparece aqui. Então, a ação efetiva vai ser uma integral da exponencial da ação, que vai ser uma integral nos campos fermiônicos, que são os únicos campos quantizados da teoria. O campo de calibre é considerado como um campo externo. Então, a partir dessa expressão, é possível chegar no valor esperado para o divergente da corrente aqui. Esse valor esperado, então, vai ser associado ao jacobiano, através desse funcional aqui. E isso vai ser o que a gente vai reconhecer como anomalia, que é um valor não zero desse valor esperado para o divergente da corrente. Quando eu considero todos os campos da teoria quando sendo quantizados, como sendo quantizados, inclusive o campo de calibre, então, eu vou ter o cancelamento da anomalia. Para ver isso, eu proponho aqui o funcional gerador, onde agora eu tenho também a integral no campo de calibre. E como eu estou interessado no valor esperado, eu posso olhar para o funcional no vácuo, como dependendo aqui da exponencial da ação efetiva. Isso quer dizer que aqui dentro eu tenho, então, a integração nos campos fermiônicos e a exponencial da ação. E aí eu estou focado, então, só na integração no campo de calibre. Se eu olhar para essa redefinição aqui nos parâmetros, então, eu posso expandir a exponencial da ação efetiva dessa maneira aqui. E o primeiro termo aqui, ele é basicamente esse termo inicial, só que a diferença está na medida modificada aqui por uma transformação de calibre. Se a medida bosônica for invariante, então, eu tenho essa identidade aqui. E essa identidade vai levar ao valor esperado da anomalia como sendo nulo. É interessante notar que o requisito para isso é justamente, então, a invariância da medida bosônica. E esse é um resultado bastante utilizado na literatura, por exemplo, ele é utilizado no método de Fader-Popov, então, ele tem implicações bastante importantes, só que a gente não encontrou uma prova disso na literatura. Então, o objetivo dessa primeira parte é justamente apresentar uma prova. Então, primeiro aqui, eu apresento o funcional gerador para uma teoria pura de Ang-Mills envolvendo, então, operadores em variantes de calibre, que são esses operadores aqui. E nessa teoria, então, eu vou definir os funcionários, eu vou definir as funções de correlação dessa maneira. Aqui, eu apresento uma relação através de algumas transformações e redefinições do campo de calibre. Se vocês olharem para a primeira linha, eu não vou encontrar uma dependência aqui, na verdade, vai ser uma dependência na identidade, e aqui eu vou ter uma dependência no Jacobiano, que eu introduzi para associado à medida bosônica, a transformação da medida bosônica. Isso quer dizer que, quando eu for calcular as funções de correlação, elas vão ser iguais, elas vão ser equivalentes às funções envolvendo o Jacobiano e envolvendo a identidade. Aqui aparece o Jacobiano, e aqui, então, não aparece nada. Isso quer dizer que esses operadores, eles vão ser iguais no espaço de Hilbert físico da teoria. Então, eu precisaria ainda olhar para as funções de correlação envolvendo outros operadores, que não em variantes de calibre, de modo que isso seria suficiente para provar que o Jacobiano é igual à identidade. Mas a gente tem problemas com fazer isso, não sabemos como proceder nesse sentido, então, o nosso objetivo vai ser provar explicitamente a unitariedade do Jacobiano. Para isso, vamos expandir as quantidades da teoria através dessas autofunções, FI do operador, desse operador. Eu vou esclarecer um pouco mais sobre esse operador posteriormente. Então, aqui aparece o campo de calibre como uma função aqui, como dependendo dessas autofunções. Aqui aparecem esses coeficientes, aqui a gente também tem a expansão da medida bosônica em função dos coeficientes. Podemos voltar lá atrás na transformação do campo de calibre e agora escrevê-la nessa nova linguagem. Também é necessário escrever os parâmetros dessa transformação nessa nova linguagem. Então, é possível estabelecer uma conexão entre esses coeficientes, que aparecem aqui o coeficiente transformado, o coeficiente original, e o coeficiente associado ao parâmetro da transformação. E, feito isso, a gente segue os passos de Fujikawa para escrever, então, o Jacobiano para essa transformação da medida bosônica. É importante ressaltar que temos uma indefinição aqui. Se a gente observar esse produto entre as autofunções no mesmo ponto, isso vai caracterizar um infinito. Por outro lado, o traço que aparece aqui é tomado sobre os índices associados ao grau de liberdade interna do grupo. Então, vai acabar refletindo aqui no traço sobre as constantes de estrutura, que, como são antissimétricas, vai dar um zero. Então, eu vou ter essa indefinição aqui. E é necessário eu utilizar uma regularização para olhar para esse aspecto. Eu vou utilizar os alto valores desse operador aqui para aplicar essa regularização. Agora, eu preciso falar um pouco, então, sobre esse operador. Ele é um operador que aparece naturalmente na teoria. Ele deve ser em variante de calibre e ter alto valores reais. Eu também quero que ele seja escalar e que seja um singleto de cor, de modo que os índices que aparecem aqui, eles estejam restritos a esse coeficiente. Então, o operador que eu estou escolhendo é esse traço envolvendo, então, a derivada covariante. Se eu colocar isso no jacobiano, agora eu vou ter que essa integral aqui é finita. É interessante notar também que eu estou escolhendo essa potência aqui de modo a que o argumento aqui da exponencial seja adimensional. Como isso aqui é finito, agora eu posso tirar o traço que vai dar zero a exponencial de zero da unidade. É claro que eu posso escolher outras regularizações que levem a outros valores, mas eu estou falando de uma teoria renormalizável, que é a teoria pura de Jung-Mills, e eu sempre posso, então, voltar a operadores em variantes de calibre, eu posso compensar outros termos através de escolher outros contra-termos na renormalização, e eu vou voltar aqui à unidade. Então, era essa prova que a gente queria fazer no futuro desse projeto para a tese, eu pretendo apresentar um pouco mais de detalhes, principalmente nessa parte final, mas esse projeto, essa discussão já está apresentada no artigo que eu mencionei com o professor Sebastião e o Gabriel. Para uma perspectiva futura, seria interessante definir a teoria quiral perturbativamente, analisando renormalizabilidade e unitariedade. A segunda parte do trabalho, então, vai envolver amplitudes fermiônicas anômalas, em especial essas duas amplitudes aqui, o triângulo e o box envolvendo vértices axial e vetoriais. O triângulo, ele é bastante conhecido por ser aquele triângulo anômalo associado ao decaimento do pião neutro. Eu esqueci de mencionar anteriormente, mas uma diferença bastante grande entre as duas partes do trabalho é que antes eu estava falando de fermiônicas quirais, então, a anomalia era inevitável. Aqui, eu vou ter as identidades associadas às correntes axial e vetorial e vetorial e essas identidades não podem ser satisfeitas simultaneamente, mas eu posso escolher onde vai estar a violação. Esse processo também está, esses processos estão, perdão, uma coisa antes é que aqui o triângulo, apesar de ser um processo bastante trabalhado na literatura, aqui eu vou apresentar ele por uma nova perspectiva e ele vai servir de base para trabalhar com a amplitude do box, as estruturas que aparecem num caso vão aparecer análogas no outro, mas aqui no box eu não apresento nenhuma conta aqui no projeto, só na parte final, são expressões muito mais extensas, então, eu vou ter que fazê-las com muito mais cuidado e várias notações são introduzidas por causa disso. Eu vou estar lidando com amplitudes divergentes, o grau superficial de divergência sendo igual ou superior ao linear implica na presença de termos de superfície que é bem conhecido na literatura e eles vão estar associados a combinações dos momentas que são não físicas. Para esclarecer isso, as pernas internas dos diagramas vão estar associadas a rótulos arbitrários que vão ser vinculados através da conservação dos momentanos verdes, mas nesse caso específico dos termos de superfície eles podem estar associados então a combinações ambíguas desses rótulos, combinações não físicas. O método que eu vou utilizar para trabalhar com isso é a regularização implícita e eu gostaria de destacar dois pontos nesse momento. Primeiro sobre as arbitralidades dos momentas que eu mencionei há pouco, eu vou estar utilizando rótulos completamente arbitrários para deixar isso bem claro e preservar essa arbitralidade em todos os passos. E segundo sobre as divergências, eu pretendo separar a parte finita e a parte divergente das amplitudes, a parte finita é avaliada normalmente, a parte divergente é organizada através de alguns objetos padronizados e no final a análise dos resultados ela vai depender dos valores dessas divergências, voltando àquele exemplo que eu dei antes das identidades de large, quando eu olho para uma identidade específica ela vai ser uma função dessas divergências no sentido de que determinado valor para essas divergências vai fazer com que a identidade seja satisfeita e outros valores não. E isso também vai ser utilizado para relacionar aspectos de simetria com implicações da linearidade da integração. Traços envolvendo a matriz quiral tem um papel importante aqui e isso é bem reconhecido na literatura mais recente. Existem maneiras diferentes de avaliar esses traços que levam a expressões distintas que ao nível do integrando vão corresponder a identidades sem maiores problemas, mas quando eu for integrar e estiver lidando com as divergências essas essa conexão não é necessariamente direta então há detalhes para ver aqui. A organização dessa parte então inicialmente eu vou introduzir o modelo as amplitudes e as relações entre elas que vão dar expectativas porque a gente quer trabalhar na versão final eu vou fazer uma análise dos integrangos aqui é mais breve mas depois eu apresento ela mais detalhada na parte final também eu estabeleço a estratégia para a integração e eu vou estudar alguns resultados preliminares aqui com vocês. A lagrangiana do modelo é essa lagrangiana de interação eu vou trabalhar com férmions de spin-mails interagindo com vários tipos de bósons aqui na dimensão física são bósons escalares vetoriais axiais e pseudotensoriais é claro que eu não precisava colocar todos esses tipos de interações aqui dado a delimitação que eu fiz de amplitudes envolvendo vértices axiais e vetoriais mas mesmo se eu não fizer isso outros tipos de interação vão aparecer através de correções radioativas através ali no cálculo perturbativo mesmo as constantes de acoplamento esses z que aparecem aqui eu vou fixar como sendo unidade porque elas não interessam para o propósito do trabalho e eu gostaria de dar um pouco de atenção aqui para as correntes que aparecem entre parênteses na lagrangiana o divergente da corrente vetorial que é essa aqui se conserva então eu tenho que vai ser igual a zero para massas iguais e o divergente da corrente axial vai levar a corrente pseudo escalar isso vai levar então no futuro as identidades de UAR para as amplitudes perturbativas e é claro eu não espero que elas sejam totalmente satisfeitas mas dado o caráter anormal das amplitudes mas o formato esperado para elas seria este aqui cancelamento quando a contração envolver vértices vetoriais e objetos desse tipo quando a contração envolver vértices axiais aqui está o formato geral das amplitudes eu estou interessado em processos definidos por pernas externas bosônicas então a correção de primeira ordem é puramente fermiônica nesse formato de traço mesmo aqui envolvendo vértices e propagadores fermiônicos e aqui a integração no momento de loop eu ressalto que a análise dos integrandos acontece separada antes de modo a traçar expectativas e a organizar as amplitudes mesmo e essa é uma característica da regularização implícita já introduzida aqui duas notações importantes são a introdução desse momento aqui que é a soma do momento de loop o momento de integração e dos rótulos arbitrários que eu mencionei antes é importante preservar essa arbitrariedade e esse objeto aqui aparece nos denominadores ele vai estar associado às integrais de Farn aqui então os propagadores os dois objetos aparecem aqui e os vértices tem essa forma bastante simples são vértices escalares pseudo escalar vetorial axial e tensorial e essa notação aqui essas letras aparecem para descrever eles no futuro das amplitudes também a conservação nos vértices vai relacionar os rótulos arbitrários então aos momentos externos alguns momentos necessários são colocados aqui que são esses três momentos que aparecem bom as amplitudes de interesse então são definidas por vértices axial o primeiro axial e os outros são vetoriais quando inspirado então pela ideia da conservação das correntes eu vou aplicar vou contrair os momentos externos a esses objetos de modo a relacionar com outras amplitudes as relações ao nível do integrando são essas aqui são identidades entre os integrandos quando eu aplico a integração eu vou ter propriamente relações entre as funções de Green da teoria são essas relações aqui então eu tenho essas diferenças entre amplitudes de dois pontos aqui por exemplo mas eu tenho essa amplitude extra para o caso da contração axial que é a contração primeiro vértice no caso do box acontece a mesma coisa eu tenho uma amplitude extra no caso axial isso aqui seria uma implicação direta da linearidade da integração mas é lógico que tem detalhes dado o caráter anônimo das amplitudes quando eu for para as identidades de Ward eu espero o cancelamento de todas essas diferenças aqui porque é isso se eu lembrar das expectativas dado para as divergências das correntes as correntes vetoriais deveriam cancelar contração e na corrente axial eu só espero que sobra em termos desse tipo aqui eu transponho esses resultados então nessa forma aqui as correntes as identidades vetoriais e aqui a identidade axial aqui a mesma coisa é interessante notar que eu não espero que isso seja satisfeito irrestritamente a gente sabe que da impossibilidade a literatura conhece essa impossibilidade de satisfazer identidades vetoriais e axiais simultaneamente as identidades vetoriais tem um papel importante na renormalizabilidade da teoria mas na nossa visão aqui onde os resultados vão ser uma função digamos da parte divergente eu vou olhar para essa satisfação ou não como sendo condicional e eu vou expor as condições para vocês essa ideia também de vincular então relações entre funções de Green e identidade de Ward também vai estar vinculando claramente as implicações de simetria e da linearidade da integração aqui eu vou direto então sem entrar muitos detalhes anteriores mas eu vou direto para o formato dos integrandos das amplitudes a função de dois pontos aqui vai ter esse formato onde aparece esse traço aqui aqui eu já estou introduzindo várias notações por exemplo aqui seria o produto de várias matrizes gama mas eu reduzo isso aqui a forma dos índices e aqui também eu reduzo isso para os denominadores e em outros momentos isso vai acontecer também esse traço aqui ele é proporcional ao épsilon de levitivita então eu uso a antissimetria desse tensor para reconhecer esse tensor padronizado aqui com o sinal negativo a forma antissimétrica dele esse K maiúsculo aqui ele é um símbolo que eu estou usando para referir a esse momento do loop somado ao rótulo só para compactar as expressões mesmo isso é necessário principalmente na parte do box esse tensor aqui é bastante genérico ele vai aparecer em outros momentos mas aqui então eu estou interessado no sinal negativo e dois momentos envolvidos o formato da amplitude então vai ser esse tensor antissimétrico aqui quando eu integrar eu em princípio eu teria apenas a métrica e esse momento no externo aqui para escrever esse tensor isso não seria possível mas lembrando o grau de divergência da V que é quadrático em princípio eu espero o aparecimento de termos de superfície associados a ambiguidades então por ambiguidades agora eu esclareço que é a soma dos rótulos que é uma combinação não física desses rótulos aqui eu tenho a combinação física materializada então no momento externo e aqui é o termo de superfície que a expectativa é que seja logarítmica para condizer com a com a análise da dimensão de massa da equação para o caso dessa outra amplitude é muito semelhante já que envolve os mesmos traços eu não mencionei antes mas essas letras maiúsculas parecem um pouco estranho aqui nos índices mas eles servem justamente para uma identificação visual imediata e eu não pretendo na maioria dos casos alterar esses índices apesar de eles serem somados eles servem para uma identificação direta quando eu reconhecer outras amplitudes dentro da amplitude original então novamente aqui eu reconheço o mesmo tipo de tensor padronizado só que agora tem três propagadores envolvidos o formato final do integrando é esse aqui e quando eu for integrar a amplitude eu espero dependência em dois momentos externos são esses dois momentos aqui e eu espero que essa função seja finita nesse caso por causa da dimensão de massa aqui então isso aqui representa uma função finita para a última amplitude que eu vou analisar aqui as outras ficam para a tese eu tenho esse formato de integrando aqui com a dependência nesse traço envolvendo seis matrizes de Dirac mais a matriz geral é conhecido na literatura tem trabalhos recentes vários trabalhos envolvendo esse assunto existem maneiras diferentes de tirar o traço de Dirac nesse caso e esses resultados vão levar a formas diferentes para o traço no nível de integrando isso são identidades mas após a integração então devido ao caráter divergente da amplitude a conexão entre elas não é necessariamente direta então aqui eu dou um exemplo envolvendo essas duas formas aqui eu tiro esses traços substituindo a definição da matriz geral nessas duas posições adjacentes então aqui ao índice mi aqui à direita e aqui à esquerda então aqui estão as duas formas obtidas como eu estou substituindo a matriz quiral a definição dela vai aparecer um traço de dez matrizes de Dirac eu avalio esse traço e faço as contrações com Epson aparecem essas estruturas aqui envolvendo 15 termos são o máximo número de termos não equivalentes isso é conveniente aqui também para ressaltar a diferença entre eles se vocês olharem aqui para a última linha dos dois casos são os mesmos termos mas todos os termos mudam de sinal isso vai sinalizar uma identidade de antemão eu posso ir fazer a integração desse termo e verificar que as integrais são nulas por elas mesmo isso acontece tanto aqui quanto no box mas a ideia é que eu estou antecipando essa identidade e isso facilita bastante a minha vida na hora de desenvolver esses cálculos principalmente no box onde isso vai simplificar algumas dezenas ou até centenas de termos eu quero ressaltar a existência de outras versões para o traço além dessas aqui essas outras versões não necessariamente vão ser equivalentes após a integração e nesse trabalho aqui com a Luciana Ebene e José Fernando Turst que também fazem pós-graduação no CBPF a gente apresenta todas essas versões associadas ao triângulo anômalo aqui então é um trabalho bastante geral onde a gente indica quais vão ser as implicações de todas essas escolhas para simetrias para linearidade e a gente vai mais além ainda disso as estruturas da V então voltando para a estrutura dela eu vou definir esse outro tensor padronizado aqui agora adicionando um outro momento no numerador e isso vai permitir identificar esses tensores pelo menos parcialmente antissimétricos aqui e totalmente antissimétrico aqui observa que agora nesse caso específico eu mudei esses índices aqui para ressaltar a antissimetria mesmo eu também identifico um outro setor tensorial diferenciado que aparece dentro da amplitude como sendo essa outra amplitude aqui envolvendo vértices vetorial e pseudoescalares então essa é uma amplitude que é um vetor bom da mesma forma que antes quando eu fizer a análise após a integração eu espero que hajam algumas relações no caso essas identidades aqui envolvendo o tensor antissimétrico espero que essas quantidades cancelem se isso for verdade então a amplitude em si vai ter um formato bastante simplificado que é esse formato aqui indo para a parte da integração as integrais de Feynman que aparecem nesse contexto nessa investigação são essas aqui elas tem grau de divergência no máximo quadrático linear e logarítmico mas devido as propriedades de antissimetria a gente vai ter que essas duas últimas integrais aqui vão cancelar então a gente vai ter no máximo divergência linear que pode estar associada vai estar associada a termos de superfície associados a ambiguidades no momentos combinações ambíguas nos rótulos aqueles momentos ambíguos mas o mesmo termo de superfície que vai aparecer para divergências lineares vai aparecer também para divergências logarítmicas em casos de integrais tensoriais agora eu vou introduzir um método utilizado que é a regularização implícita e cuja base é a utilização de uma representação propagadora através de uma identidade para separar partes finitas e partes divergentes das integrais isso faz com que o único requisito seja a linearidade da integração vou direto para a operacionalização usando esse exemplo aqui de uma integral desse objeto vindo do propagador aqui quando eu separo ele através dessa identidade o primeiro termo contém o mesmo grau superficial de divergência mas depois da integração ele não vai envolver objetos físicos na parte divergente e esse segundo termo diminuiu em um o grau superficial de divergência quando eu componho então uma identidade mais completa utilizando sucessivamente essa identidade aqui eu vou ter essa estrutura onde n deve ser fixado pelo menos como sendo igual ao grau superficial de divergência isso vai fazer com que o último termo seja finito eu posso escolher identidades superiores usando n maior mas isso só vai trazer mais trabalho sem trazer nada de novo só vai trazer novas integrais finitas aqui eu introduzi esse denominador e esse numerador aqui eles dependem da escala que foi introduzida aqui na identidade que ela vai conectar então a parte divergente da parte finita das integrais se vocês olharem para esse termo dada a condição de finitude para o último termo aqui esse termo vai moldar quem são os objetos divergentes então vamos dar uma olhada para ele ele vai levar estruturas desse tipo que como a gente fixou como somente os termos simétricos interessam na hora da integração vai levar a integrais logaritmicamente divergentes apenas então é fácil eu pegar objetos desse tipo e combinar em termos de superfície que aparecem na teoria que são esses dois o termo aqui envolvendo o rank 4 ele é associado aqui dentro tem uma redução para o termo de rank 2 que é esse aqui e vai ter uma redução aqui dentro para esse objeto que agora é irredutivo quando a gente olha para a parte finita então a gente vai ter uma dependência nessas integrais aqui no parâmetro de final essa aqui para um parâmetro essas para dois parâmetros elas dependem desses polinômios aqui é muito importante nesse trabalho as reduções dessas funções finitas para esse caso aqui tem essa redução geral mas em particular eu ressalto essa redução aqui que aparece frequentemente para os outros casos as reduções aparecem em duplas através dessas somas aqui então aqui a soma dos parâmetros é n mais 1 então a potência dos parâmetros de Feynman no geral vai ser 1 e vai reduzir para combinações menores e aqui era 2 a soma e vai reduzir também para parâmetros menores eu vou chamar atenção para essa última redução diferente aqui que ela traz esse parâmetro esse termo extra na massa ao quadrado e esse termo numérico depois eu vou comentar neles outro comentário interessante é que isso aqui não surge aleatoriamente vão surgir tensores bem específicos que são esses tensores finitos que eu vou denotar por J no futuro do trabalho esses tensores carregam todas essas combinações e eles vão vir em grupos um diferencial desse trabalho apesar desses tensores serem introduzidos em um outro trabalho anterior de uma outra pessoa esses tensores eles vão resumir toda a parte finita eu posso fazer todos os cálculos em termos dele aqui então eu adianto os resultados preliminares para as primeiras amplitudes a amplitude todos os resultados que eu antecipei antes são confirmados a amplitude a V então vai ser um termo puro um termo de superfície puro proporcional a uma combinação ambígua desmomenta a amplitude PVV é finita essas relações se aplicam e o triângulo anômalo vai ter esse formato simplificado aqui dando um pouco de ênfase para divergências aqui esse termo que era o termo divergente irredutível irredutível ele vai aparecer em vários pontos mas eles essas essas contribuições vão se cancelar identicamente e ele não vai ter nenhum efeito nesse trabalho ele vai cancelar em absolutamente todos os lugares no fim das contas quanto ao termo de superfície que aparece aqui é o delta ele aparece nessa combinação específica eu ressalto essa combinação envolvendo um coeficiente ambíguo que vem da amplitude vetorial agora uma breve análise aqui dos resultados seria a contração envolvendo os momentos externos como requerido para as relações entre funções de Green e para as identidades de Wart as relações vetoriais são essas aqui e elas são automáticas o que eu quero dizer com isso eu não fiz nenhuma operação aqui na parte divergente isso só parece assim naturalmente as identificações vêm daqui para a parte finita eu vou encontrar aqueles tensores que eu mencionei vai ser um tensor análogo a esse com dois índices nesse sentido a analogia e eu vou encontrar as reduções de antes vai acontecer reduções em cadeia até zerar totalmente a parte finita desses tensores é nesse sentido que as contrações vetoriais são automáticas as contrações axiais não são automáticas isso quer dizer que a disposição dos índices é inadequada e eu tenho que fazer permutações dos índices para reconhecer todas essas amplitudes aqui como um preço vai surgir essa estrutura extra aqui dependendo do traço do termo de superfície e também do traço do tensor j envolvendo dois índices perfeitamente análogo às duas partes esse outro traço vai levar a esse termo finito envolvendo i sobre 8p² voltando àquela redução que eu destaquei antes o termo de massa ao quadrado ele é necessário para o reconhecimento da amplitude finita que está aqui dentro o termo numérico aqui o menos um é necessário ele vai refletir nesse termo aqui que aparece o termo extra vejam que apesar de isso ser necessário a satisfação disso ser necessário para a linearidade da integração isso vai ser condicional ao valor do termo de superfície se eu escolhesse uma prescrição que levasse o termo de superfície a ter esse valor de traço então eu teria satisfação de todas as relações entre funções de Green que contemplaria a linearidade da integração e como a gente viu antes em face disso a gente teria que o cancelamento das diferenças entre as amplitudes a vez levaria a satisfação das identidades de Ward então se eu fizer isso aqui no caso eu vou ter a satisfação parcial das identidades de Ward e por que é parcial? por causa desse termo extra mesmo se eu cancelar o termo de superfície vai ter esse i sobre 8p² então eu tenho essas condições aqui para olhar tanto para a simetria através das identidades de Ward quanto para a linearidade através das relações entre funções de Green eu ressalto que isso não é uma condição associada ao vértice axial não é uma situação associada a ele no trabalho que eu mencionei com a Luciana Eben e o José Fernando Tuorst a gente encontra as diferentes versões para a amplitude todas as versões acessíveis e essas diferentes versões mudam a posição das violações diferentes escolhas então lá no traço das matrizes de Dirac lá no início vão mudar a posição desse termo vai ser o mesmo termo completamente análogo só que vai mudar de posição inclusive eu posso fazer escolhas de traço que colocam essa quantidade em mais de um mais de uma posição inclusive em todas as posições então eu posso violar todos os vértices mas eu não posso preservar todos bom isso então para a perspectiva futura da tese eu quero colocar todos os detalhes então para os cálculos envolvendo o triângulo aqui eu fiz isso de maneira resumida eu quero apresentar os cálculos envolvendo o box que eu eliminei aqui do projeto por serem extremamente extensos e eu quero dar ênfase também no papel dos traços e o papel dos tensores J para a parte finita esses dois aspectos tem bastante relevância para o trabalho para trabalhos futuros seria interessante utilizar a regularização implícita em teorias quirais e a discussão do papel dos traços e dos tensores aqui seria bastante importante também isso já está parcialmente feito naquele trabalho que eu mencionei no archive mas falta a conclusão disso então seria isso obrigado deixa eu parar aqui está finalizado obrigado aí Thales valeu agradeço o pessoal costuma deixar a apresentação compartilhada mas eu posso compartilhar não vamos fazer isso na medida on demand se o pessoal quiser ver alguma coisa aí você compartilha novamente então eu queria dar início à arguição chamando o professor Mário Mário Júnior que pelo critério usual é o mais distante do CBPF que está na Rural está bom certo então obrigado professor Mário pela participação agradeço aqui em nome da instituição do CBPF meu do Thales e pode fazer suas observações questionamentos etc certo valeu bom eu que agradeço o convite para participar da banca aqui para avaliar a qualificação do Thales para mim é um prazer estar participando sempre que o CBPF me me convocar eu estou me convidar eu estou eu estou à disposição bom então sobre o trabalho eu eu li o arquivo que o Thales enviou para a gente para a gente para a gente ver o andamento do projeto minha opinião é que o projeto é muito bom é um projeto de teoria de campo de fato um projeto bem geral em teorias não abelianas então eu 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 achei bem interessante porque essa questão da anomalia é uma questão importante em teoria quântica de campos né é é teoria quântica de campos em que apresenta a por exemplo as correntes axiais as teorias quirais etc então é é um é um é um é um é um é um de suma importância é então é eu achei bem interessante o o o a ideia do projeto assim é de maneira técnica eu percebi que o o Thales domina muito bem o o o o assunto então é o arquivo está muito bem escrito né exposto o problema o projeto em si é e pelo que eu eu vi é a apresentação do Thales foi muito boa ele é seguro né conhece demonstra todo o conhecimento do 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 assunto é é então é eu acho que nesse sentido o o o o projeto aliado com o o aluno né o Thales a pessoa que está desenvolvendo o projeto assim é no sentido geral está muito bom é eu tenho assim só algumas perguntas é é pra fazer na verdade não muitas então é porque como eu mencionei é você fez pro caso geral não é isso Thales um S.U.N. não é isso 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 é uma teoria S.U.N. Young Mills é é é é não abeliana né que é assim o o o o a base matemática pro que a gente conhece de física de partículas que é um modelo padrão né a teoria que descreve todas as interações fundamentais da natureza exceto a gravitação quer dizer não todas né então a interação forte a interação fraca né e a interação eletromagnética que é unida a a a interação fraca que aí vira a teoria eletrofraca né então é todas essas teorias é que que contém as quatro interações três das quatro interações fundamentais né são explicadas pela pelo que a gente conhece como modelo padrão então assim uma coisa que eu senti falta e talvez eu acho que vocês podem até incluir no 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 futuro do projeto né porque aqui a gente imagina que é o é o meio do caminho né Tales então vamos dizer assim é cinquenta sessenta por cento né do projeto é vocês vocês fizeram alguma aplicação dessa dessa desses resultados no modelo padrão quer dizer pegaram um vértice do modelo padrão do tipo axial vetorial vetorial e fizeram alguma aplicação desse tipo ou a ideia é uma perspectiva pro final na perspectiva que eu adotei na segunda parte por exemplo nessa nessa questão das amplitudes foi tentar uma perspectiva matemática geral inferindo quais amplitudes poderiam ser anômalas em outras circunstâncias então a tipo a aplicação maior que vai ter no futuro seria uma relação com limites de baixas energias mas essa parte ainda não inclui absolutamente nada no projeto tá porque a gente sabe que o modelo padrão a anomalia cancela certo no modelo padrão a anomalia é cancelada então eu acho que seria um bom teste para você ver entendeu se você pegar essas amplitudes aí que você destacou e ver quais são como é que isso aparece no modelo padrão entendeu então acho que seria um bom teste agora é o seguinte uma outra aí quer dizer essa seria a pergunta que eu ia fazer uma sugestão que aí eu poderia fazer não sei se é viável acho que sim tá é fazer também o teste numa simetria esquerda direita você já ouviu falar dessa teoria não em detalhe um pouco sim então deixa eu te explicar rapidamente o que que significa então os left-right symmetric models né que é conhecido na na literatura eles são um excelente candidato a ser uma extensão do modelo padrão entendeu então quer dizer originalmente eles foram propostos disso na década de 70 para explicar a origem da violação de paridade no modelo padrão então nessas teorias é quando você introduz esquerda direita né você mostra que a a a simetria CP ela é conservada então ela não é violada numa escala de energia mais alta do que a escala de energia do modelo padrão entendeu então essas teorias são propostas de modo que você tem agora uma teoria que explica a violação de paridade inclui neutrinos Wright né que é uma questão importante que no modelo padrão não eles não são inclusos né então nessas teorias você inclui o neutrino Wright mais naturalmente né num dublete então essas teorias elas também cancelam a anomalia como no modelo padrão entendeu então você consegue mostrar que a anomalia nessas teorias ela é cancelada então acho que também seria um bom uma boa maneira de você aplicar esses resultados nessas nessas teorias estendidas do modelo padrão tem várias outras né mas essa do 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 modelo esquerda direita é um bom é um bom candidato a ser a teoria que substitui o modelo padrão na escala de mais alta energia entendeu entendeu então assim quando eu quando eu olhei seu trabalho eu pensei nesse tipo de coisa né entendeu e assim tem vários tem vários outros modelos né de física de partículas que são extensões do modelo padrão que você também pode fazer você pode escolher e fazer um uma aplicação desses seus resultados entendeu por exemplo existem modelos que incluem matéria escura entendeu são novos campos que você adiciona nas teorias estendidas são além do modelo padrão né sim é campos exóticos vamos dizer assim que você pode fazer esse tipo de teste entendeu então assim é é uma coisa que eu deixo pra vocês pensarem né pro pra essa segunda metade do projeto entendeu é isso não sei se vocês já viram isso entendeu eu nunca cheguei a trabalhar diretamente com nada além do modelo padrão né teorias além do modelo padrão mas obrigado mesmo pela sugestão eu vou me informar sobre isso porque o modelo padrão é o SU3 né vezes SU2 vezes o 1 tá então o modelo esquerda direita é o SU3 SU2 SU2 SU1 entendeu aparece um SU2 a mais que tem a quiralidade right e aí conserva a paridade entendeu você tem um SU2 left vezes um SU2 right entendeu entendi então então nessas teorias a anomalia também é cancelada agora agora que você falou me recordei um pouco disso do grupo ali do professor Elael sabe eu tô um pouco ciente que eles trabalhando com isso eu já vi em aula alguma coisa sobre esse tipo de teoria com ele também mas nunca trabalhei diretamente depois você pode dar uma procurada porque a literatura é muito vasta entendeu sobre isso então fala-se fala-se de anomalia em algum em algum momento você vai encontrar anomalia entendeu sobre essas teorias então é bem interessante eu recomendaria isso então assim é só eu só tenho esses pontos pra pra te pra te recomendar mas assim como eu falei o projeto tá muito bom vejo um futuro de finalização do projeto muito bom você já publicou um artigo você mencionou o artigo ele já foi publicado eu tenho um artigo publicado com o professor Sebastião e o Gabriel ele é sobre a primeira parte do trabalho o foco dele é aquele último capítulo da primeira parte que é o cálculo da invariência da medida bosônica propriamente dito o outro artigo que tá no archive no momento mas a gente tá ajeitando alguns detalhes do artigo pra submissão mesmo ele é um artigo referente a focado bastante nas versões então pras amplitudes do triângulo por exemplo mas vai mais além do que isso certo não tá ótimo entendeu então é isso então ainda tem perspectiva de mais trabalho né então isso 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 é muito bom é bom então Thales eu 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 encerro aqui viu a minha fala ei Tião encerro aqui minha fala então vocês podem vocês podem tocar o rito aí né da avaliação dos comentários e podem e podem passar a palavra pro professor Álvaro obrigado obrigado aí Mário valeu mesmo pelas sugestões preciosas né eu não sabia desse dessa dessa ideia né de colocar neutrinos direitos né também S2 Wright né como você colocou é assim só de orelhada do que você acabou de falar tá me parecendo que o cara recupera a ideia do neutrino como um férmium de Dirac né tendo então componente direita componente esquerda e colocando talvez assimetrias independentes em cada setor né é não mas nesse caso nesse caso você introduz dubletes né mas os neutrinos são de maiorana entendeu você introduz você introduz dubletes esquerda direita mas como você introduz um se só mecanismo né um mecanismo de gangorra né vamos dizer assim pra dar massa pros neutrinos então nessas teorias você tem um você tem um 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 leque de setor de rigs maior entendeu você tem um setor escalar mais rico com uma fenomenologia muito maior do que do modelo padrão então dentre as quais uma das características é dar massa pros neutrinos então aí o neutrino left ganha uma massa pequena e o neutrino right ganha uma massa grande vamos dizer pesada né mas aí é isso mas aí o que o que se sabe é que isso isso na fase pré quebra de simetria é depois da quebra de simetria acontece esse ganho de massa excessivo aí talvez na verdade você tem duas quebras de simetria você tem uma quebra de simetria na escala TEV e a outra na escala GEV do modelo padrão como você espera entendeu então você tem duas entendeu então por exemplo a quebra de simetria a massa do neutrino right depende da quebra de simetria lá na escala alta entendeu e assim por diante então quer dizer nesse nesses modelos você recupera a anomalia né você consegue a anomalia nula né é anomalia que irá o nula porque você combina um um dois su2 né um su2 left e um outro su2 right com o 1 1 b menos l onde b é o número bariônico subtraído do número leptônico essa combinação de cargas entendeu dá o cancelamento da anomalia então acho que isso aí poderia ser uma oi você está falando da anomalia quiral né quiral é é é então isso acho que poderia ser uma boa aplicação aí para esses para esses resultados que o Thales mostrou entendeu bom minha opinião de olhando né não vamos pensar bastante nisso aí vamos ver o que que eu creio que isso pode ser viável só assim talvez a médio prazo né não a curto prazo prazo o negócio do Thales é terminar a tese dele é mas as ideias são muito boas a gente vai vai tomar com muito carinho pode ficar sossegado tá tá bom muito obrigado eu que agradeço tá valeu Mário brigadíssimo valeu queria chamar agora então o professor Álvaro Nogueira lá do Cefete pra fazer suas considerações perguntas questionamentos etc valeu ah vocês me ouvem bem sim 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 ouço bem ah obrigado Thales muito obrigado pela pela sua apresentação quero agradecer ao CBPF pelo convite é um prazer aliás um prazer não só intrínseco por enfim participar dos trabalhos do CBPF mas especialmente desse dessa apresentação de trabalho dessa qualificação porque Thales é uma delícia ler o seu material de fato embora ele seja embora ele seja digamos na sua proposta tanto quanto árido porque é fundamentos de teoria quântica de campos sentido do tratamento das anomalias da possibilidade inclusive de uma eventual ou não preservação de simetrias de calibre você ter condições de anormalização próprias para enfim para tudo que você aborda o modelo padrão e assim por diante é um trabalho de fundamentos nesse sentido ele é duro mas é um prazer ler o seu texto é um prazer porque a sua capacidade argumentativa do detalhe de fazer as ressalvas o limite de aplicabilidade a previsão na literatura os limites dessa previsão também as vezes acontecem também o caso de vocês da medida da medida funcional da verência de medida funcional do caso bosônico é clássico quer dizer você tem uma previsão na literatura mas não tem uma demonstração que vocês puderam prover então assim é um texto delicioso de ler realmente eu não tive muito tempo para ler mas tive muita entusiasmo para ler o tempo psicológico foi muito prazeroso mesmo que o tempo físico não tenha sido mas assim muito prazeroso de fato um trabalho muito bem estruturado e quando a gente vê uma qualificação quer dizer a primeira a primeira questão que vem é uma certa preocupação a qualificação existe para isso uma certa preocupação com o desenvolvimento desse estágio de formação no doutorado do candidato ou da candidata e a preocupação lendo o seu material é nenhuma por várias razões tem razões objetivas do ponto de vista digamos das exigências formais você já tem um trabalho publicado que é justamente dessa parte 2 que você chamou aqui nas notas da parte associada justamente à análise não perturbativa da evalência de gays da medida funcional é um trabalho publicado eu li rapidamente esse trabalho é até bastante interessante porque ele propõe um debate com relação às previsões da renalização algébrica há questões com relação à fixação de gays prévia etc que é usado para as demonstrações lá que parece haver uma contradição com o que vocês demonstram mas vocês resolvem essa contradição não no sentido de afastá-la completamente mas no sentido de dizer que aquilo que está posto na renalização algébrica que a argumentação lá não é suficiente para contradizer o que vocês o que vocês demonstram isso corresponde a essa primeira parte então você tem um trabalho pronto você tem uma afirmação científica pronta então acho que essa é uma questão fundamental para ser observada e depois entra toda essa sua parte que o tratamento das amplitudes de três pontos quatro pontos etc há uma série de questões aqui também que você trata muito bem me surpreendeu confesso não ter acopado a literatura essa ambiguidade no cálculo dos traços da matriz de gama isso realmente embora você justifique aqui essa surpresa é uma surpresa formal mas ela poderia ser antecipada mas ela cria de fato uma necessidade de detalhamento de análise que é nesse sentido me surpreendeu um pouco e eu olhei você tem um trabalho anterior também em 2013 publicado já em uma outra cena sim que não é a cena desse doutorado propriamente e eu olhei o trabalho que você tem com os outros dois pós-graduandos com a Luciana e com o José Fernandes e que está nos arquivos e que é um trabalho imenso ele se sozinho lê uma tese ainda que ele tenha questões a serem concluídas mas toda tese tem questões a serem concluídas isso nunca será uma exceção mas iniciam a tese de doutorado inclusive lá vocês fazem um pouco dos cálculos dos boxes das amplitudes de 4 mas para a dimensionalidade específica 6D se não me engano isso a diferença ali é que como está em 6D o traço vai ser mais simplificado quando eu vou para 4D o traço tem centenas de termos então algebricamente é mais longo nessa parte do box entendi então você fez ali uma espécie de experimentação um one map para depois atacar o caso quadradimensional no caso do box especificamente sim seja um pouco assim naquele trabalho mas é um trabalho também portentoso então enfim é isso no que se refere a preocupação com a continuidade formativa com a conclusão mesmo do doutorado não é preocupação é nenhuma não só pela sua demonstração de competência na maturidade no tratamento do assunto seu texto é muito bom é excepcional eu sou capaz de ser discursivo eu tinha algumas dúvidas e boa parte delas foram sanadas na sua exposição algumas precisam ser sanadas por trabalho meio próprio então não se trata da sua responsabilidade sou eu que tenho que sentar e estudar algumas questões para terem elas um pouco mais claras na minha cabeça não é da sua responsabilidade de forma alguma deixa só se você puder me satisfazer algumas curiosidades isso não é uma ruição é um diálogo propriamente mas algumas coisas que você mencionou uma está resolvida vocês demonstram aqui a associação entre a conservação a quadra de divergência e a covariante da corrente de gauge associada a essa invariância em medida funcional vocês mostram o valor esperado no vácuo disso vocês mostram isso aqui no trabalho só que a maneira como está apresentada aqui eu entendo a recíproca mas a maneira como está apresentada aqui me sugere uma demonstração de suficiência ou seja se a medida funcional for invariante então eu tenho o valor esperado no vácuo dessa quadra de divergência covariante da corrente igual a zero e eu entendo a recíproca mas ela me parece aqui eu não li inteiramente o artigo de vocês de 2021 mas aqui a necessidade não me parece tão enfatizada só para fazer essa observação eventualmente depois no texto de tese enfatizar que a recíproca é verdadeira também não que eu não consiga fazer o percurso contrário mas ela me parece enfatizada talvez não uma questão demonstrativa não formal mas uma questão de uma afirmação mais clara que a sequência aqui me parece mais apontando para a suficiência deixa eu te perguntar uma outra coisa se é que eu vou encontrar aqui porque eu faço uma confusão danada eu sou um pouco antiquado então imprimi o seu material pobre das árvores que deram a vida por isso e isso é sincero esse meu lamento não é irônico e escrevi tudo a lápis aqui as coisas porque como eu posso escrever uma bobagem eu quero ter a oportunidade de apagar depois então tem muita coisa que deixa eu encontrar as observações que eu fiz então você vai fazer essas amplitudes o cálculo ainda você deixou para a parte da tese amplitudes de quatro pontos o diagrama do boxe etc a sua razão para fazer isso a necessidade de fazer isso para a sua abordagem em termos das identificações das situações de anomalia é uma necessidade de completude formal é uma necessidade associada porque ainda que o Mário Júnior tenha falado eu também senti um pouco de falta de apontar para alguma aplicação no modelo padrão ou em alguma extensão no modelo padrão mas porque você precisa falar das amplitudes de quatro pontos porque isso vai aparecer nas autointerações quando você usar o modelo padrão ou se tem alguma outra razão pela qual você sente a necessidade de fazer o cálculo também para as amplitudes de quatro pontos porque eu quero dizer o seguinte o que você faz para o diagrama triangular já é uma tese então você mas você sente a necessidade de fazer o diagrama quatro você fez no caso seis dimensões porque você acabou justificado para a simplicidade do tratamento da álgebra das matrizes de gama do traço especificamente mas você sente necessidade de fazer esse diagrama diagrama de boxe você evidentemente nesse trabalho você tem uma série de decomposições que é típico da teoria de campo a teoria de campo consistente da inconsistente não é mas da consistente que você tenha expressões recursivas então você vai fazer um tensor de quatro vai virar um tensor vai se escrever em termos de tensores de dois etc de rank 2 assim por diante etc você está indo ao boxe para ver isso acontecer também ou você tem uma necessidade do ponto de vista mais de completar a sua análise ou tem alguma suspeita que você tenha do ponto de vista da busca dessas situações anômalas qual é a sua necessidade de você calcular o diagrama de boxe nessa tese doutorado porque você poderia fazer isso em qualquer momento mas neste momento o que está te afligindo digamos para você ir a isso é que assim originalmente essa há uma classe de amplitudes ali na borda o triângulo ele compete a essa classe da borda isso quer dizer que quando pensando em termos do traço quando eu tiro o traço envolvendo a matriz quiral o primeiro traço não nulo vai ter o tamanho ali da dimensão traço com quatro matrizes de tira que vai ser o épsilon em quatro dimensões quando eu vou para o traço de seis matrizes de tira que vai aparecer o épsilon multiplicado pela métrica e é ali que vai aparecer essas essas ambiguidades na forma de tirar o traço essa é a borda ela ele é um momento assim algebricamente mais simples e ele é um caso bastante conhecido na literatura tanto para o triângulo em quatro dimensões bubble em duas dimensões o box em seis dimensões então esses são casos na borda não conheço e nessa linguagem não principalmente nessa linguagem eu posso afirmar que não há um trabalho envolvendo o além da borda que no caso seria o box em quatro dimensões né nesse caso eu vou ter uma métrica extra adicionada eu vou ter o épsilon vezes duas métricas isso enlarga muito as possibilidades então traz efeitos novos traz uma visão nova ali primeiro tipo tem a a parte que já é obedecida essas contas eu já fiz eu só não não cheguei a apresentar aqui ainda mas um dos efeitos imediatos é a analogia isso é bastante bonito apesar de serem processos completamente diferentes expressões extremamente maiores né tem uma ponte perfeita entre o triângulo e o box então dá pra ver que pode ir além disso e a gente pode usar isso pra prever outros cenários onde vai acontecer o mesmo tipo de coisa então tem um caráter aí de de previsibilidade também poder ir além disso poder abrir outras opções e além disso apesar da ordem que eu tô apresentando as coisas ser essa a ordem cronológica não foi essa não a ordem cronológica foi um pouco mais atrapalhada por exemplo eu calculei antes o box ali em quatro dimensões que é algebricamente muito mais complicado do que o box em seis dimensões e mas foi vendo ali o box em quatro dimensões por exemplo que surgiu pra mim essa ideia dos tensores finitos que eu acho ela uma eu já vi essa definição desses tensores em outro trabalho mas nesse trabalho os tensores eram só utilizados de uma maneira intermediária foi nesse cálculo foi vendo o box que eu vi não esses tensores tem um papel mais importante eu posso escrever qualquer amplitude física que aparece aqui em termos desses tensores elas são suficientes para escrever a parte finita de qualquer tensor desses e isso trouxe uma simplicidade bastante bonita apesar da expressão do box por exemplo ser gigantesca em alguns momentos quando a gente coloca esse tensor em jogo você tem o box ali em poucas linhas sabe em três ou quatro linhas o que é completamente diferente do que foi o meu estágio inicial onde eu tive que dividir ele em páginas cada setor para ver o que acontecia então o box na verdade apesar dele ser o processo mais complicado foi ele que me fez enxergar todas as simplificações e generalizações que existiam nesse trabalho é por isso principalmente que eu quero trabalhar com ele o triângulo ele é apesar da perspectiva ser nova ser um pouco diferente ele é um processo que já foi bastante largamente estudado na literatura não posso dizer o mesmo para o box onde nesse sentido não tem um trabalho sobre ele na literatura tá ótimo Thales obrigado quer dizer o triângulo você traz uma nova perspectiva mas o box você traz ele inteiro como novo no ponto de vista de uma abordagem mais completa tem uma outra coisa que você mencionou que até anotei aqui na primeira vez que eu li porque eu fiquei muito estimulado por isso que você acabou de dizer pela percepção de que havia uma unidade digamos tensorial que captava uma contribuição finita e que aparecia sistemáticamente nos seus cálculos se esses tensores chamam de tensores J aqui na nossa então isso é uma coisa que eu queria não é uma sugestão você organiza muito bem a sua escrita porque é isso que você falou nem a ordem cronológica foi essa mas quando você fala quando você escreve a impressão é que o universo da sua mente estava perfeitamente arrumado desde o primeiro momento sem surpresas eu sei que não é assim o trabalho científico que acontece mas é a boa sensação que dá quando a gente lê porque pelo menos o nosso esse universozinho aqui fica mais facilmente acolhido quando as coisas vêm dessa maneira e aí quando eu li isso daqui eu anotei várias vezes inclusive você põe nas suas últimas transparências aqui da apresentação 3.17 você fala de novo nos sensores J dá ênfase a eles sim e na quantidade do trabalho e eu queria te pedir isso mesmo que você desse ênfase na descrição deles no papel deles porque aqui nessa no texto da qualificação eles são mencionados mas eles não são no meu juízo peço desculpa se para você tiver uma qualidade diferente mas eles não são trabalhados de uma maneira muito enfática é curioso porque é muito enfático o papel deles é mencionado no tal mas a apresentação deles uma certa caracterização deles não aparece aqui no material que a gente recebeu de maneira muito clara então assim como sugestão talvez valesse apenas se acontecer na tese no texto da tese sim é um objetivo que eu com certeza tenho na tese é uma parte que eu gostei muito de fazer eu gostei muito quando eu enxerguei eles lá e a álgebra deles como procedeu mas não era factível colocar no projeto principalmente por uma questão de espaço apesar de depois que eu tenho eles introduzidos as coisas ficarem muito mais sistematizadas e mais reduzidas até eu chegar lá eu teria que introduzir um monte de coisa então isso por espaço físico na tese no projeto mesmo não seria adequado mas na tese pretendo sim dar ênfase para eles eles vão receber a atenção devida tá bom obrigado Thales é porque eu posso acalmar minha curiosidade até ver sua tese porque ela está um tanto quanto desesperada desde que eu vi minhas sonhas aqui essa pedra mágica que exuma as coisas todas mas eu não via a sua caracterização digamos mais intensiva mas eu acalmo a curiosidade até lá para ficar tranquilo eu quero muito ver essa 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 chave que você achou para essas expressões e aí no finalzinho você coloca você vem você vem inclusive você atribui ao trabalho de vocês um adjetivo e eu acho que não sei se isso está ligado a esse dilema entre conservação axial e conservação vetorial de postura neutra de que vocês não trabalham para confirmar uma em predominância sobre a outra etc mas trabalham com essa dicotomia e a última página de fato desse material é a afirmação desse dilema das questões associadas ao traço do termo de superfície e ele assumir um determinado valor você consegue uma dada uma dada da conservação mas ele precisaria ser zero para a conservação vetorial da corrente vetorial sim e que isso no fundo reflete o que a literatura já afirma sobre essa incompatibilidade mas eu confesso você tem alguma expectativa de progresso nesse sentido ou de contestação mesmo nesse sentido pelo caminho que você está seguindo e uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte embora esteja subliminar também não é mais que subliminar na verdade está mencionado frequentemente a sua parte 2 a relação com as anomalias é explícita a parte 2 a parte que você faz avaliação não perturbativa lá da invariança medida funcional nessa parte 3 você tem tanto trabalho para avaliar suas amplitudes embora você fale da questão anônima da questão das divergências que você pelo método que você usou você não trata você deixa elas escanteadas em algum momento que você queira de fato impor uma comparação qualquer você vai precisar trabalhar essa parte divergente com algum modelo então assim eu fico um pouco também com esse gostinho de que talvez valesse a pena na escrita realçar em cada momento eventualmente do cálculo de você achar relevante o senhor for dizer realçar de novo a conexão com a questão da conservação ou não das correntes e portanto das anomalias da presença das anomalias em algum momento na tese e saber se você tem alguma preferência se você for abordar não sei se você vai abordar na tese se você for abordar a parte divergente se você tem alguma preferência de esquema de regularização que seja mais digamos assim simpático ao que você vem trabalhando e a sua postura neutra digamos assim mas os esquemas que você adotou previamente porque a regularização implícita pelo que eu estou entendendo é um separador de águas mais do que propriamente um tratamento de divergências sim o que ela vai fazer é está mais no ponto de vista organizacional levando a uma visão como essa que a gente tem aqui em geral deixa eu dar um zoom nas relações aqui então em geral quando eu tiver alguma identidade control L tá eu esqueço do control L então quando eu tiver alguma identidade para ser provado por exemplo uma identidade de guardia uma relação entre função de green como eu mencionei então vai ser condicional a prescrição que vai ser adotada para as divergências por exemplo na regularização dimensional esses termos de superfície são cancelados se isso acontece eu tenho uma prescrição aqui bem clara por uma opção frente a frente a algum tipo de preservação de identidade de guardia preservar por exemplo nesse caso nessa visão que eu estou mostrando nessa página ele teria esse cancelamento desse objeto aqui e também dessas amplitudes intermediárias às vezes aqui então eu teria a amplitude finita mas eu teria esse termo anômalo aqui então eu teria a anomalia caracterizada então para o vértice axial dentro ainda da regularização dimensional ou de qualquer outra quiser esse tipo de objeto eu teria a possibilidade também de mudar de escolher outra posição para anomalia e isso seria naquele ponto de vista algébrico da questão dos traços que você mencionou essa questão ela tem recebido bastante mais ênfase nos últimos anos na literatura tem vários trabalhos respondendo estratégias para tirar os traços levando a uma forma ou a outra por exemplo se eu escolher lá atrás outra posição para definição da matriz quiral eu vou ter outras consequências para aqui no final se eu se você só eu vou voltar lá só para mostrar essa questão rapidinho aqui eu escolhi a posição da definição como sendo adjacente ao índice mi que é o índice correspondendo ao vértice axial se eu colocar essa matriz no lado aqui do índice mi por exemplo eu vou ter a a segunda identidade vetorial perdão a primeira identidade vetorial como sendo violada o termo violador vai aparecer para a segunda e se eu mudar a gama 5 aqui para a última posição adjacente ao índice alfa associado ao último vértice então vai ser a última contração lá que vai ser a violada então eu busquei não fazer uma uma conexão direta com nenhuma regularização nesse sentido apenas comentários gerais colocando as possibilidades eu poderia escolher outra regularização que preservasse as relações entre funções de green aqui que preservasse a linearidade nesse caso porque dessa maneira é possível fazer uma ponte com qualquer trabalho envolvendo esse tipo de essa amplitude eu posso escolher a regularização dimensional eu posso escolher outras regularizações e eu posso fazer a ponte claramente porque eu posso calcular esses objetos divergentes nesse momento então é interessante isso também a possibilidade de fazer essa ponte com qualquer regularização nesse ponto está ótimo muito obrigado pela sua apresentação pelo convite para esse momento de diálogo contigo e pela possibilidade que você me deu de leitura de um trabalho muito bem escrito mas muito bem escrito mesmo eu sou um pouco implicante com relação à escrita você tem uma redação em inglês muito boa você tem uma comunicação em inglês muito boa eu acho uma coisinha ou outra que eu escreveria de outro jeito porque eu sou uma pessoa implicante mas só por isso não é uma crítica escrita é uma questão de preferência estilística mas independentemente da expressão em língua inglesa a sua construção argumentativa como eu falei no começo estou voltando ao começo daqui da minha fala a sua construção argumentativa ela é precisa ela é honesta no sentido que você coloca os limites você coloca as ressalvas você coloca enfim o domínio de aplicabilidade e eu estou aqui te provocando um pouco para você ir um pouco além disso para que eu entenda um pouco melhor o cenário mais completo do que você quer fazer e de fato é um convite maravilhoso a gente diz às vezes que uma tese deve ficar também como um texto de referência para outras pessoas que ingressam no seu percurso formativo ou seja alguém que vai fazer um doutorado que se interesse por andar por essas mesmas questões ou questões análogas ou que tem as suas questões como ingredientes do que aquela pessoa quer fazer é bom que a tese possa ser lida e sirva também como um instrumento de um review é um pequeno review toda tese é um pequeno review da literatura um pouco mais focado mas é e que sirva de um documento introdutório para que a pessoa possa ir nesse caminho não tenho dúvida nenhuma que a sua tese vai ser um material de referência com muita capacidade de multiplicação muito frutífero porque de fato você escreve muito bem do ponto de vista da construção argumentativa eu vou usar um termo um pouco forte mas é sedutor ler um texto você fica com vontade agora vou trabalhar nesse negócio também porque assim apesar de eu olhar o seu artigo no Arcaives com seus colegas de fim de doutorado e ver aquelas 57 páginas e dizer não é tão sedutor assim não quando você vai para o cálculo duro mas enfim na sua construção argumentativa é bastante de fato é muito bom e assim não tenho dúvida nenhuma muita preocupação nenhuma com relação ao seu desenvolvimento do doutorado acho que você tem uma boa proposta de finalização que é aquilo que você já te motiva desde o começo como você falou a questão há uma inversão cronológica o box lá 6D não foi o OAMAP como eu intuí pelo contrário uma coisa que você fez depois já da sua curiosidade com o box 4D então eu acho que de fato essa sua aposta você está com muita coisa pronta você tem coisa pronta que você não mostrou mesmo para o box 4D então não tem nenhuma dificuldade em confiar danamente numa conclusão muito bem sucedida aqui do seu projeto de doutorado e mais uma vez fazendo questão de apontar que já tem coisa pronta já tem contribuição à literatura relevante original pelo menos com desrespeito àquela abordagem da medida funcional associada ao setor de gays demonstração da sua invariância de gays então é isso não tenho nada mais para falar só agradecer de fato ao CBPF ao Sebastião e ao Tales para esse momento delicioso de discussão científica muito obrigado a vocês todos eu que agradeço e também a Larissa muito obrigado as considerações foram bastante úteis eu anotei tudo aqui eu vou considerar elas para a tese muito obrigado obrigado a você Tales ok Alvaro valeu mesmo o prazer eu acredito posso falar pelo Tales aqui que prazer é todo nosso né Tales de escutar as considerações do Álvaro também além das do Mário foram palavras muito elogiosas em nome do Tales eu agradeço que o mérito é realmente todo dele eu queria só falar umas poucas palavras aqui sobre o desenvolvimento desse trabalho na verdade até o momento esse trabalho foi iniciou-se com o Tales me procurando para a orientação já com a cabeça mais ou menos formatada Tales já tinha uma noção clara das coisas com as quais ele queria trabalhar etc e tudo girava em torno do conceito de regularização implícita isso isso começou na vida do Tales ainda na graduação no mestrado com o Orimar lá em Santa Maria não é Tales onde o Tales foi a instituição formadora do Tales e o Tales chegou no doutorado entusiasmado e continuar nessa linha todas essas ideias que estão presentes na parte 2 do trabalho foram ideias absolutamente da cabeça do Tales não tive nada a ver com isso e isso falar disso longe de ser motivo de vergonha para mim é um motivo de orgulho porque eu acho que nós estamos aqui para estimular as pessoas a pensarem com a própria cabeça no caso do Tales foi um trabalho muito fácil para mim o Tales é um cara que pensa com a própria cabeça diretamente o tempo inteiro é uma pessoa que não vai se deixar enganar e manipular no futuro por nada porque ele tem as ideias muito claras ele tem os objetivos dele muito claros e isso é maravilhoso eu diria assim a gente não está guiando uma pessoa a gente está compartilhando uma trajetória intelectual o que é muito muito prazeroso o tempo inteiro e imediatamente quando o Tales me procurou eu enxerguei a possibilidade da gente também de eu me juntar de certa maneira a trajetória intelectual dele trazendo roubando melhor dizendo roubando um pouco da regularização implícita para as coisas que são as minhas obsessões são as questões das anomalias de calibre e a gente ensaiou no início de trabalho com as anomalias de calibre porque nas teorias quirais tem uma questão crucial do ponto de vista perturbativo que é a de que você não tem uma definição das teorias quirais perturbativamente teorias quirais que estou falando aqui teorias com fernos quirais com anomalia na simetria de Gage a razão é que você como tem anomalia justamente você não tem o direito de usar Fadev Popov se você não tem o direito de usar Fadev Popov você não tem um propagador bosônico se você não tem um propagador bosônico você não tem teoria de perturbações é simples assim como você resolve isso está em aberto é uma questão em aberto então é é é absolutamente crucial para as minhas pretensões pelo menos resolver essa questão porque esse é o caminho para você tentar mostrar que teorias com anomalias na simetria de calibre podem vir a ser renormalizáveis e unitárias então isso passa definitivamente por você ter uma regularização uma definição perturbativa e posteriormente uma regularização uma renormalização dessas teorias então nós estamos no estágio da definição perturbativa que por si só já já coloca obstáculos formidáveis mas o Tales ele entraria já num estágio mais avançado ainda que seria o da regularização porque o problema de regularização de uma teoria quiral também é complicado mesmo que você imponha um propagador você resolve o problema do propagador bosônico você regularizar essa teoria é complicado porque a regularização dimensional tem problemas muito bem conhecidos com dimensões arbitrárias dimensões ímpares em particular e as outras regularizações podem te dar resultados imprevisíveis além de não serem claramente implementáveis então a regularização implícita apareceu como uma possibilidade concreta de fazer um tipo de aplicar um tipo de regularização às teorias quirais que na minha opinião não tinha sido tentado ainda então isso continua no horizonte mas a gente acabou sucumbindo no meio do caminho a várias questões que foram levantadas e tudo e a gente não perseguiu explicitamente essa direção a gente pegou uma questão lateral que foi a questão da invariança da medida bosônica aproveitamos como bem notou o Álvaro para esclarecer uma questão que na minha opinião é uma questão bastante importante em relação a objeções que às vezes são levantadas contra teorias anômalas a partir da renormalização algebre e fizemos um trabalho que ele não está inserido dentro dessa linha que eu acabei de mencionar mas ele na minha opinião é um trabalho importante no sentido de que ele complementa uma lacuna que tem na questão da quantização de campos de Angmills é preciso que você dê argumentos mais fortes do que os que você encontra na literatura para ter a invariância da medida bosônica usada e essa invariância da medida bosônica é usada desde o método de Fadev-Popov que é uma coisa muito básica nas teorias de calibre mas ninguém mostra ninguém mostra porque é óbvio não é tão óbvio assim vamos dizer assim pelo menos na minha visão não é tão óbvio assim então a gente teve o trabalho de tornar o óbvio evidente vamos dizer assim então aí reside o mérito dessa primeira parte mas o suco da tese realmente assim aonde a tese aponta para direções mais desafiadoras o projeto está pronta para direções mais desafiadoras reside na segunda parte que é a parte das amplitudes fermiônicas todas obtidas com férmios de dirac essencialmente então explorando a competição entre a simetria de calibre e a simetria quiral e essa competição ela aparece muito muito claramente e e a culpa fica também muito claramente atribuída à situação presente na regularização que você vai entregar a regularização implícita permite que você veja com clareza dentro das identidades de Ward para a simetria de calibre para a simetria quiral você veja exatamente os pontos que cada regularização que você escolher no futuro se não for a regularização implícita vão implicar na sua preservação ou não então eu acho assim que esse trabalho como um todo tanto parte 1 quanto parte 2 é um trabalho de teoria quântica de campos um trabalho de fundamentos vamos dizer assim teoria quântica de campos ele procura explorar questões ainda não completamente esclarecidas na teoria quântica de campos se isso vai ter aplicações ou não eu disse numa outra tese a tese do Felipe que a minha cabeça deformada não me permitiu ainda montar um projeto com visão de aplicações mas que eu admiro profundamente e tenho assim e almejo até no futuro ter participar de trabalhos onde a gente tome mais contato fique mais próximo de uma situação em que a gente faça aplicações realmente nesse sentido as observações do Mário e do Álvaro são super bem-vindas e isso vocês podem ficar certos de que no futuro próximo essa vai ser uma das ênfases que a gente vai procurar colocar nos nossos trabalhos que a gente se aproximar de resultados experimentais de fenomenologia de aplicações ao modelo padrão extensões do modelo padrão eu acho que esse é o futuro é o futuro do meu trabalho do trabalho do Thales eu posso falar em dois trabalhos tranquilamente porque estou falando de um pesquisador autônomo já a gente está defendendo o projeto mas é como se estivesse defendendo a tese já não é Thales entende porque o Thales é realmente uma pessoa autônoma como eu ressaltei no início é preciso dizer também que houve diversas dificuldades bastante graves ao longo do desenvolvimento desse projeto e do desenvolvimento da tese tem problemas de doença problemas de perda de pessoas da família tudo isso o Thales superou com muita coragem muita determinação né e se esse resultado excelente que a gente está vendo aqui impressiona né eu acho que ele impressionaria mais ainda se vocês soubessem de todos os detalhes que eu sei por ter da próxima ao Thales né então eu queria só finalizar dando mais uma vez os parabéns ao Thales e agradecendo profundamente ao Mário ao Álvaro né pela presença deles pela boa vontade em participar da avaliação do projeto da leitura né e deixando bem claro para eles que talvez né talvez isso não depende só de nós depende também da da coedu e de de outras instâncias aqui do CVPF talvez você a gente se encontre de novo na tese de doutorado do Thales né já que vocês estão curiosos então pelo menos da nossa parte vai ser um prazer sugerir o nome de vocês para para compor a banca da tese do 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 Thales de doutorado tá certo é Thales se você puder descompartilhar aí para a gente conversar num tamanho maior aí todo mundo sim só um momentinho isso então galera é agora eu e Thales acho que nos retiramos não é Thales e a discussão fica por conta do Álvaro e do Mário tá certo certo a gente queria dar bom dia e muito obrigado mais uma vez para vocês tá certo e para você também Larissa com certeza né Larissa que é nosso anjo da guarda que toma conta da gente o tempo todo tá muito obrigado aí para todos vocês professor Tião Mário Álvaro Larissa também muito obrigado para vocês valeu gente obrigado gente obrigado obrigado